Olá Aline Canuto! Neste momento eu me encontro no Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, trazendo mais um boletim informativo. Hoje na Maternidade Santa Olímpia temos 13 internos, nascimento e 7, sendo 3 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Enfermeira que sai do plantão, Lana. Enfermeiras que assumem o plantão, Flor e Jaqueline. Médica que sai do plantão, Doutora Gabriela, assumindo o plantão, Doutor Paulo. Recepção, Maíra. Portaria, Cícero. Clínica cirúrgica, 9 internos. Clínica médica, 11 internos. No Hospital Regional Santa Rita, UTI geral, 10 internos. Enfermeira que sai do plantão, Yasmini. Enfermeira que assume o plantão, Isabela. Médico que sai do plantão, Doutor Wenderson, assumindo o plantão, Doutor Adolfo. Na UTI neonatal, temos 8 internos. Enfermeira que sai do plantão, Tamara. Assumindo o plantão, a enfermeira Jamile. Médica que sai do plantão, Doutora Flávia. Assumindo o plantão, Doutora Marlene. Na emergência, a enfermeira que sai do plantão, Lidiane. Enfermeira que assume o plantão, Suelane. Médico que sai do plantão, Doutor João Paulo. Assumindo o plantão, Doutor Cláudio. Na ortopedia, temos Doutor Eli Carlos. Recepção, Luciana Inice. E na portaria, Heraldo. Lembrando, Aline Canuto, que todos os profissionais, tanto no Hospital Regional Santa Rita, quanto na Maternidade Santa Olímpia, estão sob a supervisão do provedor-geral, Doutor Pedro Gaia. Informou os maiores e melhores patrocinadores do rádio alagoano. Charles Ultra Gás. Especialista no que faz. Telefones para contato WhatsApp é o 99951-8070 e 991-26-2104. Dividimos em até três vezes. Avante, atacarejo. Tem preço? Tá perto. Produtos Natubio. Fortifica São Raizeiro. Pomada Negra. Chá Cabe. Fique Plena. E Vitamel Gold. A vitamina do amor. Funerária Santa Rita, considerada a melhor da cidade. E Nova Home Center, construindo o futuro com você. E plano, Funerário Santa Rita, considerado também o melhor da cidade. Casa do Ciclista. Desperte o desejo de pedalar. Ande de bike. Diretamente do Hospital Regional Santa Rita, Maternidade Santa Olímpia, para o programa de maior audiência do rádio alagoano. Programa Embalo Total, com Aline Canuto. Repórter, Juliana Neves.